Olá pessoal, tudo beleza? Seja bem-vindo ao canal JM Soluções. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, ativa o sininho aí para toda vez que sair um vídeo novo o YouTube está notificando vocês. E se esse vídeo lhe servir, lhe ajudar de alguma forma, não se esqueça de deixar aquele joinha aí, beleza? Hoje vai ser uma dica rápida para vocês galera, mas que com certeza vai ajudar muita gente. Essa dica vale para o Windows 8, 8.1 e o Windows 10. É um bug que acontece com muita frequência no sistema. De repente você liga o teu notebook e você depara com isso daqui. O ícone da bateria, está vendo? Sumiu o ícone do marcador de bateria. Você não vê ele em lugar nenhum. Está vendo? Sumiu. Como que a gente resolve isso? Vocês vão vir, vou ensinar duas formas de resolver. Primeira forma é essa daqui. Vem aqui nesse logo aqui do Windows, clica com o botão direito aqui. Clicou com o botão direito, né? Vamos lá em gerenciador de dispositivos. Está lá o gerenciador de dispositivos, você vai lá em baterias. Clica, abre a aba bateria. Aí você vai aqui nessa segunda opção, a bateria método de controle compatível. Clica com o botão direito e clica aqui em desabilitar dispositivo. Ok, dá um sim. Vai dar uma atualizada. Aí viu que ele está desabilitado, está vendo? Aí você vem aqui novamente com o botão direito e agora clica em habilitar dispositivo. Pode ver que quando eu clicar em habilitar, aqui já vai aparecer. Vou clicar em habilitar. Olha lá para vocês verem que incrível. Viu como é bem simples? Pronto, resolveu o problema. Uma outra forma também de resolver é essa daqui. Está bem simples de tudo. Você vem aqui na sua barra de tarefa com o poteirinho do mouse, clica com o botão direito e vai ali em gerenciador de tarefas. Isso, vai abrir aqui o gerenciador de tarefas. Aí você desce lá embaixo. Isso, até encontrar aqui o Internet Explorer. Seleciona ela, clica com o botão direito e só ir lá em cima e reiniciar. Isso daqui também resolve. Clica em reiniciar. Como já está ali, já está tudo certo. O primeiro método já resolveu. Mas se caso você, por exemplo, fazer o primeiro método e não dá certo, é só fazer isso daqui, vai ficar tudo beleza. Às vezes demora um pouquinho, tá? Reiniciando. Olha lá. Tudo ok. Mas como o primeiro método já resolveu, eu ensinei o segundo aqui também. Beleza, galera? Então, é isso daí. A dica de hoje é essa. Uma dica bem rápida, mas que pode ajudar muita gente. E obrigado para você que deixou o seu like. Se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever. E ativa o sininho para você não estar perdendo nenhuma novidade aqui no canal JM Soluções. JM Soluções, a sua melhor opção. Um abraço e até a próxima, galera.